Boa tarde pra você, ótima semana pra todo mundo ligado com a gente no Balanço Geral. Vamos nessa gente, vamos falar de esporte? Olha só, como era de se esperar, né, nessa temporada? O Marcílio Dias encerrou de forma melancólica a sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro, pra não falar vergonhosa, né, vamos falar o português aqui, bem português mesmo, no sentido literal. Jogando no Gigantão das Avenidas, tá aí no sábado à tarde, o marinheiro recebeu o Aimoré do Rio Grande do Sul, chegou a abrir 2x0 no placar com dois gols do André, mas acabou tomando a virada pra 3x2. Olha o gol que o Vitor Hugo aceitou, inclusive com o direito a gol nos acréscimos, né, a gente viu nas imagens aí, teve mais falha do goleiro Vitor Hugo, que inclusive saiu discutindo com a torcida. Em uma campanha pra realmente esquecer, ou não, né, pra ser daquelas inesquecíveis, já que o Marcílio Dias ficou sem calendário nacional em 2023, agora é juntar os cacos e ver o que o professor Jorginho vai fazer na Copa Santa Catarina, que tá aí pra começar, e que vale ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. No grupo A8, do Marcílio Dias, seguem adiante na Série D, o Caxias, o Aimoré, o Cascavel, e também o Azures, o Marcílio, o Próspera, também ficou pelo caminho a equipe do Juventus de Jaraguá do Sul. Olha só, nas redes sociais, um relato de um torcedor do Aimoré, que veio até Itajaí ver o jogo, tá chamando a atenção. Segundo ele, não haviam ingressos disponíveis para a torcida visitante, o que a CBF exige na Série D. Resultado, ele comprou ingresso, foi assistir o jogo lá no meio da torcida mandante, e só depois de uma confusão, esse rapaz e os demais torcedores do Aimoré foram levados pro espaço visitante na arquibancada do Gigantão. O torcedor, que é jornalista, ainda lascou nessa última postagem. O Marcílio Dias, que já estava eliminado, podia ter se preocupado com a organização do último jogo, e a CBF também devia ficar de olho, porque o regulamento prevê torcida visitante. Esse caso aí foi pra colocar, digamos, aquela cereja, né, nesse bolo bem azedo, que foi a Série D 2022 do Clube Náutico Marcílio Dias. Vamos dar de série? Sair da Série D e ir à Série B do Campeonato Brasileiro? É hora dos gols de sábado e também no domingo, pela segundona, o Brusque empatou fora de casa pela 18ª rodada. Olha os gols. O Brusque viajou muito pra encarar o CRB em Alagoas e abriu o placar com o Júnior Todinho, cobrando o pênalti aos 37 da etapa inicial, 1 a 0. Os donos da casa chegaram ao empate em um lance polêmico, cobrança de escanteio aos 46 do segundo tempo. Todinho reclama de falta, após ser atingido por Emerson Negueba. O lance até foi revisado pelo VAR, mas nada adiantou. O gol de Anselmo Ramon foi confirmado e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Eu faço uma avaliação positiva do desempenho da equipe. A gente estudou bastante o CRB, entendia a dificuldade que era jogar aqui, sabemos da atração do CRB em casa, da força desse time. Então a gente soube controlar o jogo e não tem o tempo. Acho que a gente, dentro daquilo que foi proposto, fez um jogo interessante. E o próximo adversário do Brusque, o Grêmio, amanhã no Augusto Bauer, venceu no sábado. Jogando na arena, o tricolor resolveu a parada no primeiro tempo, com Diego Souza cobrando o pênalti. Bitello, que ampliou para 2 a 0. E Diego Souza, mais uma vez de pênalti, decretando a vitória. Grêmio 3, Tombense 0. O time de Roger Machado chega a 12 jogos de invencibilidade. Na Série B, quem se aproximou do G4 foi o Sampaio Correia, jogando no Castelão. Diante de quase 30 mil torcedores, o time do Maranhão bateu o Vasco por 3 a 1. O Sampaio é o sexto colocado na tabela, enquanto o Vasco segue tranquilo na vice-liderança. Com um gol em cada tempo, o Bahia venceu o Guarani no brinco de ouro. Inácio na etapa inicial e Raí, logo depois do intervalo, garantiram a vitória. Guarani ameaçado pelo rebaixamento 0, Bahia consolidado no G4-2. Ontem, o técnico Marcelo Cabo estreou com vitória no comando da Chapecoense. O time do Oeste respirou na tabela. Geovânio abriu o placar para o Náutico. Mas Léo e Xandão garantiram a virada. Fim de papo, Náutico 1, Chapecoense 2. Já o Cruzeiro garantiu o título simbólico do primeiro turno da Série B no Mineirão. Adriano, em lance irregular validado pelo VAR, abriu o placar para a Raposa. Quirino empatou para o Novo Horizontino. Só que Rafa Silva fez o gol que garantiu a vitória do Cruzeiro, que abre 15 pontos para o quinto colocado, encaminhando sua volta à Série A do Brasileirão em 2023. Cruzeiro 2, Novo Horizontino 1. E ainda falando da Série B, o Brusque confirmou que não tem mais ingressos disponíveis em qualquer setor do estádio Augusto Bauer. Está aí, os ingressos esgotados, casa cheia para Brusque e Grêmio, amanhã a partir das 7 horas da noite no estádio Augusto Bauer. Inclusive, a diretoria do Brusque tem pedido que as torcidas cheguem cedo, se programem para acompanhar esse jogo, porque com certeza tem desvio no trânsito, tem toda aquela movimentação natural da cidade em uma terça-feira. Então, casa cheia para Brusque e Grêmio, um dos grandes jogos dessa Série B que vão rolar aí no estádio Augusto Bauer, amanhã a partir das 7 da noite, 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 20ª rodada da Série B.